O CEMITÉRIO DE ANIMAIS Temos esse lugar há gerações. O pessoal faz um tipo de ritual aqui. Não é nenhuma história de acampamento. Eu vi isso nas árvores de lá. São avisos. As tribos daqui entalharam antes de fugir. Tinham medo daquele lugar. Tem uma coisa estranha lá. Alguma coisa muito antiga. Essa floresta pertence a outra coisa. Algo... Aquele gato tinha morrido. ...que traz as coisas de volta. Church! Eu sei o que está pensando em fazer. Mas eles não voltam como antes. Luiz, o que está acontecendo? Abraça sua filha. Eu não devia ter lhe mostrado aquele lugar. Sua filha não é a única coisa que vai voltar. A barreira foi quebrada. Temos uma segunda chance. Às vezes, estar morto é melhor. Uh... Oh... Obrigado.